Aê, lindo! Valeu, Chico! Bonito! Tudo o que eu quiser, eu vou tentar melhor do que já fiz Espeja o meu destino onde estiver, eu vou mostrar só de ser feliz Tudo o que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar Me dá toda a coragem e poder, e nós vamos hoje pra lutar Vamos com você, nós somos invencíveis, pode crer Todos somos um, e somos não é isso, não é um Vamos com você, nós somos invencíveis, pode crer Vamos com você, nós somos invencíveis, pode crer Lua de cristal, que me faz olhar, faz minha espelha, eu vou ter minha Lua de cristal, nova de paixão, faz a minha vida, cheia de emoção Lua de cristal, que me faz olhar, faz minha espelha, eu vou ter minha Lua de cristal, nova de paixão, faz a minha vida, cheia de emoção Tudo o que eu quiser, eu vou tentar melhor do que já fiz Espeja o meu destino onde estiver, eu vou mostrar só de ser feliz Tudo o que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar Me dá toda a coragem e poder, e nós vamos hoje pra lutar Vamos com você, nós somos invencíveis, pode crer Todos somos um, e tudo só é triste, não é um Vamos com você, nós somos invencíveis, pode crer Todos somos um, e tudo só é triste, não é um Lua de cristal, que me faz olhar, faz minha espelha, eu vou ter minha Lua de cristal, nova de paixão, faz a minha vida, cheia de emoção Lua de cristal, que me faz olhar, faz minha espelha, eu vou ter minha Lua de cristal, nova de paixão, faz a minha vida, cheia de emoção Lua de cristal, que me faz olhar, faz minha espelha, eu vou ter minha Lua de cristal, nova de paixão, faz a minha vida, cheia de emoção Boa distância, o que me faz com ela? Vai me dizer que eu não sei o que eu vou lá Boa distância, o que me faz com a minha vida? Eu sei o que eu vou lá Boa distância